Quando a gente imagina, doutor Danúbio, professor Alexandre, Valdineia Ladislau, que a gente já viu de tudo, aparece mais um caso aí, surpreendente, inimaginável, né? Porque existe uma espécie de cortina entre o anestesista e a equipe médica, né? O médico e os enfermeiros ali. E na parte, esse anestesista ficava sozinho e abusava de uma maneira surreal dessas pacientes. É inacreditável, inadmissível. Vou começar com você. Valdineia, como que dá pra definir um cidadão desse, né? Porque tem muita gente que diz o seguinte, olha, tem gente que não tem estudo, não tem instrução, essa situação toda. O cara era um médico, né? Teve oportunidade de estudar, certamente, nas melhores escolas. A gente imagina que ele tenha tido educação por parte dos pais e faz uma barbaridade dessa. Aonde a gente vai chegar? É, essa questão eu vejo como que a legislação, ela é realmente branda demais. A legislação penal é branda. E quanto mais branda, mais crimes ocorrem. Por quê? Porque a pessoa tem a certeza da impunidade. Claro que uma pessoa dessa deve ter algum problema, né? Uma pessoa dessa tem algum problema psiquiátrico, com certeza, né? Mas, de qualquer forma, eu já tenho visto ter um doido na minha rua, até doido, quando alguém se impõe a ele, ele fica quietinho. Porque até doido tem algum juízo. E esse homem doido, ele não é. É um anestesista, o cara é um especialista. Ele estudou seis anos, depois de mais três anos de residência. Então, ele não é uma pessoa que possa dizer totalmente sem noção. Então, realmente, as leis brandas favorecem a criminalidade. Isso em todas as áreas. Todas as áreas. Por isso que realmente é necessário endurecer. É necessário. Porque a pessoa vai pensar duas vezes. Antes de fazer uma coisa dessa, ele vai pensar duas vezes. Porque se eu for pego e se realmente comprovar o que eu fiz, acabou pra mim. Então, realmente, eu creio que deve endurecer mesmo. Doutor Danúbio, te choca essas imagens, esse caso? Ah, isso aí está mostrando que está um pouco a sociedade brasileira, né? Perdemos os valores, os conceitos. E muito bem colocado pela professora, pela jornalista Valdineia. Não é uma questão de classe social, estudo, né? Caso de Monópolis. Nós tivemos agora, final de semana, era um agricultor, uma pessoa sem instrução nenhuma. Estuprou vulnerável de sete anos, depois matou a criança. Agora, nós estamos diante de um caso de um médico qualificado. E o sentimento de impotência que a população está diante disso. Claro que é um caso psiquiátrico e tem que analisar essa questão se é brando ou não. Porque a pena do crime de estupro de vulnerável é de oito a quinze anos. O que vai se fazer? Quais são o que está sendo proposto aí? Castração para o crime de estupro? Aumentar para quanto? Para 30 anos de prisão? Assim, eu vejo que é uma situação que nós estamos tendo no Brasil e no mundo. É falta de humanidade mesmo. Nós estamos perdendo valores, perdendo conceitos. E a sociedade tem que voltar para o conceito inicial. E não é só isso, não. Recentemente, aqui em Goiânia, nós tivemos um show de dupla sertaneja aí, com um caso de estupro também, com violência sexual, com todo tipo de crime que nós estamos tendo aí, que não está sendo só contra criança, não. Está sendo contra adulto, contra criança, contra todo tipo de situação que nós estamos tendo. Então, a gente tem que analisar por um prisma de segurança pública, mas principalmente por um prisma educacional e de valores que a gente tem que mudar na sociedade. Professor Alexandre, qual a sua análise sobre esse caso cruel, professor? Rafael, primeiro, eu acho que é importante a gente solidarizar com todas as vítimas desse caso absurdo e colocar que a cultura do estupro, ela é algo desenvolvido socialmente, permanece na nossa sociedade como fruto de uma tradição escravocrata, da disponibilidade livre dos corpos das mulheres escravas, assim como das mulheres brancas também. É importante colocar que a gente tem aqui um problema da chamada cultura do estupro. É muito importante isso. E isso está associado a uma questão que nos coloca diante de uma contradição fundamental, que é o princípio da dignidade humana. Vejam, a castração química, primeiro, ela é legal do ponto de vista da nossa Constituição? Meu entendimento é que ela é inconstitucional. Segundo, a castração química tem sentido do ponto de vista da ação do Estado contra o sujeito, contra o indivíduo, do ponto de vista das formas de quais são as penas possíveis e necessárias para combater esse tipo de situação. Veja, a cultura do estupro, ela está diretamente vinculada à ideia social de que os corpos das mulheres são disponíveis, tanto do ponto de vista da legislação, quanto do ponto de vista da cultura do patriarcado, da cultura do machismo. Eu acho que essa é uma questão importante, e esse ato repugnante desse médico, é importante lembrar, ele não é o único, nós já tivemos um médico em São Paulo condenado há 273 anos por estupro e por atentado público ao pudor, com as práticas com as suas pacientes, então a gente está aqui diante de um comportamento social. Era isso, Rafael. Eu queria só colocar essa questão aqui. Tudo para a esquerda é cultural. Tudo para a esquerda é cultural. E a verdade é que não existe uma cultura do estupro, porque se existisse, nenhuma mulher podia sair na rua. Se fosse uma coisa cultural, todos os homens seriam estupradores. Isso não é verdade. É uma minoria. É uma pequena minoria, não é mesmo? O homem, então, não é um ser opressor. Claro que não. Eu acho que é uma pequena minoria que faz isso. E o que a gente sabe? Quando as leis são brandas, as pessoas ficam realmente, essas que têm essa tendência, vão ficar muito mais à vontade. Quando a gente vê, por exemplo, estuprador, como aquele do Rio que ele lembrou, uma pessoa, um único homem estuprou centenas de mulheres. Não foram centenas de mulheres estupradas por centenas de homens. Foi um só, não é? Então, a questão é essa. Mude-se a legislação. Claro que ela, como está agora, ela não aceita isso. Mas a legislação no Brasil está cada vez mais vagabunda. Cada vez mais vagabunda. Uma pessoa, me diga o senhor, né, doutor Danube, o senhor conhece legislação? Uma pessoa condenada a 15 anos, quantos anos ela vai ficar na cadeia? Por esse crime? Quantos anos? Ela é réu primária, tem bons antecedentes, tem tudo. Quantos anos ela vai ficar na cadeia? Não vai ficar nem cinco anos. Nós sabemos disso. Gente, isso não é pena para uma pessoa que faz uma barbaridade dessa. Agora, castração química, sim, é pena. Não precisa ficar preso nem um dia. Fez o... Terminou o processo. Não há dúvida de que foi ele comprovado, comprovadíssimo. Pronto. Paulineia, vamos fazer o seguinte. A gente vai trazer mais elementos, porque a gente vai colocar em debate, efetivamente, esse tema. Castração química ou morte para estupradores, enfim. A gente vai colocar na mesa aqui e os nossos convidados fiquem à vontade para debaterem esse tema. Débora? É, a gente vai pegar, então, o caso desse anestesista estuprador que abalou o país. E é revoltante a gente saber que a mulher não está segura nem na hora de dar luz dentro de um hospital. Mas o assunto trouxe à tona esse tema da castração química, que é uma ideia proposta pelo presidente Jair Bolsonaro desde a época em que ele era deputado. Lá em 2016, ele já defendia que a medida punitiva aos estupradores é ser castrado quimicamente. Vamos acompanhar o vídeo. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química para defender os direitos humanos do estuprador. E eu estou aqui agora defendendo a mulher vítima de estupro. Estão fazendo exatamente o contrário. E nessa segunda-feira, o presidente voltou a falar sobre o tema. Numa rede social, ele disse que é extremamente lamentável que a nossa Constituição não permita sequer que o maldito estuprador que abusou de uma paciente grávida anestesiada no Rio de Janeiro apodreça para sempre na cadeia, sem nenhum tipo de privilégio. Direitos humanos é para vítima. Esse vagabundo que se exploda. Fecha aspas. Essas são as palavras de Bolsonaro nas redes sociais. Então a gente quer saber, será que Bolsonaro acertou ao propor a castração química desde aquela época? E essa é a pergunta, você manda a sua opinião para a gente. Rafael, e é bom também a gente explicar o que é a castração química, né? Porque é uma forma temporária, às vezes acontece. Tem medicamentos hormonais para tirar aquele prazer do homem, no caso. Não é nenhum corte abrupto, mas assim, explicar como é que funciona isso também. Sem dúvida alguma, a gente pode trazer até depois um especialista, né? Mas por tudo que eu estudei, pesquisei, diminui a potência do homem. O homem fica... Libido, né? É, exatamente. Diminuiu o desejo. Exatamente. Diminuiu o desejo, né? Libido, enfim. Se tiver vontade, não vai fazer isso. É isso, né? É isso. Doutor Danúbio, algo precisa ser feito? Não necessariamente a castração química ou a castração química. É claro que a nossa Constituição não prevê pena de morte. Mas são crimes bárbaros, né? Um assunto polêmico, né, doutor Danúbio? O assunto é polêmico, Rafael. Uma vez que a gente tem que sobreposar princípios, né? Princípios constitucionais. Você tem, de um lado, direito à vida. Do outro lado, direitos humanos. Do outro lado, o direito à segurança pública, liberdade sexual e outras situações que tem que colocar na mesa para poder ter esse equilíbrio. Eu acho muito pesado a colocação de um presidente da República qualificar uma pessoa como vagabundo, apodrecer na cadeia. Eu acho que esses termos, eu acho que tem a justiça, tem as instituições para poder trabalhar isso de uma forma mais eficaz. Primeiro ponto, eu vejo que, eu concordo com a Valdine, que nós precisamos, sim, ter leis mais eficazes, mas no caso aqui, a gente não verifica que foi a ausência de lei que fez ele fazer isso. É um problema, se ele não é cultural, como foi bem colocado, ele é um problema da sociedade em si, não só a sociedade brasileira. O crime de estupro, ele está em volta da sociedade. A castração, ela precisa de elementos científicos. A gente não precisa, a gente não pode ficar jogando isso para a plateia, igual foi com a vacinação, por exemplo. O caso aí, nós não temos, por exemplo, eu acredito que não houve conjunção carnal. Você teve ali atos lidbinosos que configura o crime de estupro. Então, a castração, ela vai atingir até onde? O problema dele está no libido dele ou está na mente psicopática desse cidadão que cometeu esse tipo de crime? Como nós falamos, também a gente tem que ter um respeito e um cuidado, que não é porque ele é médico que ele cometeu isso, é porque ele é um doente mesmo que ele cometeu isso. Isso foi cometido, no final de semana, por um analfabeto agricultor. Então, nós temos que respeitar a sociedade médica, separar o joio do trigo e saber individualizar uma conduta de uma pessoa que não se assemelha a um ser humano. Eu concordo com isso. Mas, para que a gente esteja num estado democrático, de direito, até que se prove em contrário, nós temos que tratar esse cidadão, que parece, sim, muito próximo com o monstro, mas nós temos que tratar ele como um ser humano e respeitar os princípios constitucionais da dignidade humana, da presunção da inocência e vários outros, até que a gente possa fazer um julgamento. Mesmo com as imagens? Mesmo com as imagens, eu acredito no senso de justiça, eu acredito que ele tem uma família, eu acredito que ele é doente, eu acredito que ele merece ser condenado. Agora, o princípio penal, se ele pode ser readaptado na sociedade, ou se pessoas igual a ele jamais podem ter sido, ele merece uma pena de morte, ou ele merece ser castrado, isso eu acho que as ciências penais e as ciências médicas, elas têm que vir explicar. Eu vejo que isso já é ciência, a gente não pode jogar para a plateia, igual o próprio presidente que jogou aqui, nós temos que castrar, nós temos que matar, nós temos que apodrecer na cadeia. Não, eu vejo... Doutor, não é muito cômodo colocar a culpa numa possível doença? Ele não tinha consciência dos seus atos? Porque um anestesista, ele precisa ser ali, tem uma precisão cirúrgica mesmo, né? Para aplicar anestesia, e eu acredito até que tecnicamente ele sabia o que estava fazendo, mas não é muito cômodo dizer o seguinte, ah, tem que ser tratado, é um doente. Não é muito cômodo essa situação? A gente não está minimizando algo gravíssimo que está acontecendo em muitas áreas da sociedade? Essa pergunta é muito importante, Rafael, uma vez que também não está provado que ele é doente. É claro que o ato dele ali, pelo que se vê nas imagens, foi um ato doloso, não teve culpa, não teve nenhuma modalidade da culpa ali, é um ato doloso, ele fez porque ele quis. E eu vejo que ele teve consciência, eu vejo também sinais de culpabilidade ali, e vejo que ele tem que ser condenado. E não são os 15 anos que a Valdineia colocou aqui para nós, foi bem citado pelo professor aqui, que o médico foi condenado a 270 anos, a cada ato que ele condenou ali vai ser somado a pena, e ele vai ficar 30 anos registrado. A 230 anos, doutor, é poesia, concorda? Na prática é diferente. Não, você tem a pena em concreto. Não é nem 30 na prática. A Valdineia, que inclusive é escritora, eu acho que é poesia, pelo que eu vejo na prática, eu nunca vi ninguém ficar tantos anos na cadeia, evidentemente. Não existe prisão perpétua no Brasil, não existe. Exatamente, não existe prisão perpétua no Brasil. Não, não existe. Infelizmente, não existe. Não existe. Mas o que nós temos? O que nós temos é o seguinte, existe a acumulação das penas ali, e as penas em concreto, em máximo, elas vão ser aplicadas e ele pode ficar assim, 30 anos em regime fechado. No máximo, é. Em regime fechado. Em regime fechado. Eu sei que a dor, o sentimento, o espírito da lei é que cada ato abusivo ou lesivo que tem na sociedade, ele tem um ato de repugnação que devia ser proporcional. E o que a Valdineia está colocando para nós aqui é que essa proporcionalidade, ela nunca acontece. O ato é muito mais danoso do que a pena no caso em concreto. A vontade que nós temos é assim, olha, a pessoa fez isso, ela merece morrer. Esse é o sentimento que a sociedade tem. Só que nós temos que ver que nós temos que fazer a sociedade funcionar. Porque por trás disso, a gente tem que tirar esse caso concreto desse cidadão e colocar o sistema de justiça que tem que funcionar de forma igual para todos. E se a gente não colocar isso, vai acabar cometendo injustiça, não nesse caso, mas em outros casos concretos. E a gente não tem como razoabilizar uma justiça para um e uma justiça para outro. E é isso que a sociedade às vezes não compreende e solicita uma justiça mais enérgica, mais eficaz no caso de um cidadão desse que com certeza teve eficácia do poder da polícia judiciária, teve a prisão preventiva decretada, vai ter prisão provisória e vai conseguir ser condenado. Agora, sobre esses outros temas que não vai acontecer para ele, porque a lei penal não pode retroagir, é muito importante isso. Vamos fazer castração, olha só. Se hoje, se fizesse a castração química, fizer a lei, vai ser para os próximos crimes. Então, no caso dele, ele vai ser beneficiado pela legislação penal, que ela não pode retroagir só para beneficiar o réu. Então, no caso dele, eu vejo em específico que a gente tem que sobreposar princípios. E essa questão da castração química, ela tem que ser evoluída por um caráter científico para ver até onde isso funcionaria. Se tiver eficácia, tem a demonstração científica? É, tem alguns. Assim, no mundo do direito, tudo é muito bonito. Eu tenho dois irmãos advogados, minha mãe também é formada em direito, embora não exerça. E aí eu coloco o professor Alexandre Valdineia nessa discussão também. Mas, na prática, é muito revoltante. E tem países do mundo, muito radicais, por exemplo, que o cidadão sabe. Se ele entrar com 100 gramas de maconha, por exemplo, ele é condenado à morte. E as pessoas não brincam e sabem que é condenado à morte mesmo. Aqui tem brecha demais. A gente pega o caso Valério Luiz, por exemplo, 10 anos sem julgamento. Eu não estou dizendo que A matou, B matou. Eu não quero entrar nesse mérito, que é um mérito judicial. Mas é um absurdo. A população, ela fica revoltada. Se não tiver um rigor, se não tiver dureza contra a criminalidade, a criminalidade vai dominar. E aí eu falo do estado de Goiás, por exemplo, o atual governo, por conta da legislação a gente, não é bom a gente citar nomes, mas eu estou citando fatos, endureceu. Disse o seguinte, olha, ou bandido muda de profissão, ou bandido muda de estado. Só pelo discurso já existe um sentimento de que a polícia pode trabalhar. E tem muita gente, né, em Goiás e no Brasil todo, que está dizendo o seguinte, olha, vamos colocar a câmera na farda dos policiais. Eu que sou jornalista, eu não aceitaria colocar uma câmera na minha sala e eu, graças a Deus, não faço nada de errado. Imagina um policial que tem fé pública. O senhor, por exemplo, gostaria de ter uma câmera 24 horas monitorando o seu trabalho? Então, assim, gente, vamos raciocinar. O policial é menos digno do que as outras pessoas? Então, assim, existem muitos valores... Coloca a câmera no bandido, né? Coloca no bandido. Imagina, acaba com a conversa. Coloca na cela dos bandidos. Enfim, o âncora, né, quando ele fala, diz o seguinte, é a minha opinião, eu tenho direito a dar a minha opinião. Valdinei, a mesma me parece, o professor Alexandre também, não sei se ele vai concordar ou discordar, ele fica à vontade, ele sabe que ele é livre aqui. Os valores estão completamente invertidos na sociedade. Ou eu estou ficando maluco? Com certeza, está invertido mesmo. É, questão da consciência dos atos, né, que você, ah, ele é um médico. Não, o agricultor também, garanto que ele não pegou a criança na frente de todo mundo, chegou numa sala, pôs a criança lá e foi tentar estuprar. Até mesmo aquelas pessoas que, olhando na cara, você fala, ah, esse daqui tem problema mental. Eles não fazem isso no meio da rua. Alguém já viu? Fazem escondido, geralmente. Escondido, por quê? Porque tem consciência de que aquilo é um ato que não é normal. Então, assim, essa questão a gente precisa analisar e tal, mas precisa começar a discutir isso, né? E muita gente, normalmente a esquerda não quer nem discutir. Ah, direitos humanos. A gente dá mais direitos humanos para quem cometeu atos infracionais do que para as vítimas. Isso é verdade, o senhor sabe disso. O senhor sabe disso. As vítimas, elas não têm assistência praticamente. Quem tem é o criminoso, é o réu, é o acusado. Então, isso precisa mudar. Isso realmente precisa mudar. Porque senão o Brasil, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. As pessoas vêm para cá com medo. Com medo de serem mortas no assalto. Porque os meninos, sabe? Os meninos que roubam o celular e às vezes matam a pessoa, porque ele usou muito crack, vai lá e mata a pessoa na hora que vai roubar um celular. O Brasil está desse jeito. As pessoas querem segurança. E para ter segurança, as leis têm de ser mais rigorosas e não mais brandas. A cada ano, a gente vê a legislação abrandando cada vez mais. E isso é um projeto. Isso é um projeto. Por exemplo, ah, não pode subir no morro. Para quê? Para deixar realmente a bandidagem tomar o morro. Só pode ser. Então, essas questões todas precisam ser vistas. A sociedade precisa cobrar dos seus legisladores. Muito bem. Professora Alexandra Guiar, a sua análise. Rafael, são muitas questões envolvidas nesse debate. Primeiro, a cultura do estupro. E aí eu sou obrigado a discordar da Valdineia. Porque no Brasil, em 2021, dados oficiais. Nós temos um estupro a cada 10 minutos. Durante o nosso debate aqui, foram três mulheres estubradas. Nessa meia hora de atividade. Então, é importante a gente saber que existe, sim, uma cultura do estupro. Segundo a questão fundamental, do ponto de vista de política criminal. Nós não podemos confundir as causas da violência com as suas consequências. A ideia de aumentar o sistema punitivista, de aumentar as penas, de fazer penas corporais, de nós voltarmos, do ponto de vista histórico, a uma tradição pesada do ponto de vista social, que foi a tradição de dispor dos corpos dos escravos, com chibatadas, até inclusive com a pena de morte, com uma série de violências absurdas. Isso é sintoma de que tem um corpo de sujeitos que não condiz com os nossos tempos. Que não condiz com aquilo que o Danúbio bem colocou aqui, o desenvolvimento das chamadas ciências do direito, das ciências penais, do debate criminal. Então, a primeira questão que eu acho que é importante a gente ter é essa clareza, o segundo elemento, né? Essa clareza de que o combate à violência requer nós tratarmos de forma adequada as causas da violência. E quais são as causas da violência contra a mulher? É importante a gente lembrar disso, né? É simplesmente um desvio comportamental desses sujeitos que a cada 10 minutos estão violentando uma mulher? Ou está associado à forma como nós, enquanto sociedade, nos deparamos com o direito da mulher ao seu corpo, com a integridade da mulher, né? A mulher não está disponível aos homens. Isso é importante ter claro. O não é não. A terceira questão que eu considero importante, Rafael, e me desculpe a discordância da tua posição, mas o sistema penitenciário brasileiro é uma violência contra os indivíduos. Não é poesia o sujeito ficar 30 anos no sistema penal. Não é poesia o sujeito ficar um dia na prisão. Vejam, o ministro da educação, quando foi preso, não ficou 12 horas. E isso já tem que ter uma repercussão nacional. Então nós estamos aqui diante de um sistema penal profundamente injusto do ponto de vista da defesa do direito e da dignidade da sua humana. E aqui nós estamos nesse debate. As pessoas têm direito à defesa e a sua integridade e a sua dignidade? Algumas pessoas, por terem cometido atos de indivíduência, atos, que a gente pode dizer assim, tipos penais, essas pessoas deixam de ter o direito à sua dignidade? É essa a questão? Esse médico tem dignidade? Rafael, ele é uma pessoa. Ele está nesse nosso mundo. Nós temos que saber como lidar com ele, do ponto de vista, inclusive, de preservar a dignidade dele. Porque nós não vamos fazer o apedrejamento dele. Nós não vamos colocar ele na forca. Nós vamos buscar inserir ele num sistema penal, caso ele venha a ser condenado, caso as provas sejam robustas, caso se demonstre, de fato, a responsabilidade penal dele, por todos os crimes, nós vamos buscar inserir ele num sistema que seja um sistema capaz de reinserir ele socialmente, de forma a não agredir mais as mulheres. Veja, nós estamos abrindo mão de um anestesista que passou oito anos aí na sua formação, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Isso é um prejuízo para a sociedade, inclusive. Agora, vamos submeter esse indivíduo a um processo de penas corporais achando que isso vai resolver o problema? É óbvio que não resolve o problema. O problema é social como um todo. Grato, Rafael. Deveria ter qual pena, na sua opinião, o médico? Na minha opinião, todos os atos praticados por ele devem ser demonstrados, as provas, e ele condenado por todos esses atos. Se ele for submetido a uma prisão de 30 anos, penas superiores a 30 anos, vão culminar aí na possibilidade de ele ter, no máximo, 30 anos de cárcere fechado, num regime fechado, nós temos aí uma punição gravíssima para qualquer indivíduo. O sujeito passar um dia no sistema prisional brasileiro já é uma punição. Imagina passar 30 anos. É, essas vítimas também, eu vou passar para a Faldinei também, para o Tanúbio, né? Elas sofrem um dano psicológico para o resto da vida. No momento mais importante da vida de uma mulher, na vida de um casal, né? A vítima, a mulher, ser abusada de uma maneira grotesca, de uma maneira covarde, é algo inimaginável, é algo, a consequência é eterna também. A pessoa fica aprisionada na mente, na minha modesta opinião, para o resto da vida. E isso talvez vai afetar a própria criança. Então, eu gosto, né, que discordem de mim, afinal de contas nós estamos aqui num debate, mas a minha posição, ela é muito clara, né? A gente tem que ter muito rigor em relação à criminalidade, não se deve passar pano, em hipótese alguma, porque todos nós podemos ser vítimas dessas situações. Todos nós vamos aos médicos, todos nós saímos às ruas. Então, acho que a gente não pode brincar com a criminalidade. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E aquelas mulheres ali, com certeza, eram cidadãs de bem. Pois não, Valdineia? Fica à vontade. É, mais uma vez, né? Eu acho que não é uma cultura do estupro, é a cultura da falta de punição. A punibilidade tem que ser proporcional. Eu não defendo morte para quem estupra, a não ser que estupre e mate. Castração é algo simbólico também, né? É um projeto mais provocativo, assim. Não, não. A senhora concorda com a castração? Claro, completamente. É uma castração que provando que dá certo. Como o doutor Danúbio colocou, se realmente ela vai inibir, vai ser uma libertação para a pessoa. Porque essa pessoa que também faz isso, pode ser que em outro momento, ela tenha algum arrependimento, a gente não sabe, né? E ela não dá conta de se controlar, aí ela não vai ter esse risco mais, né? Não vai ter esse risco. Porque, como a gente está colocando aqui, é a impunidade que gera o estupro. E não, ah, por quê? Porque a mulher, ela não é livre. Como assim? O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver com a mulher ter direitos ou não? Aí ele coloca o negócio, ah, porque essa mulher não consentiu. Sabe que entre esses estupros que eles falam a cada 10 minutos, está até mesmo de uma mulher casada que chega de repente, brigou com o marido e fala lá, ele me forçou a fazer sexo essa noite. Até isso. Até isso, quer dizer, até isso virou um dado de estupro. Porque se ela falar que ela disse não para o marido e ele não atendeu, é um caso de estupro. Não é considerado? Não é, doutor Danube? É considerado. Então, essas... Mas quais são essas fontes, né? É, são números assim que você vai ver. Professor, tipo assim, por exemplo, tem muita gente que gosta disso, né? A cada 10 minutos, 3 mulheres são estupradas no Brasil. Qual é a fonte? Não é uma que eu falo, uma cada vez. Eu estou dando só um exemplo. O senhor tem a fonte, professor Alexandre? Tem o dado da pesquisa ou não? Eu tenho um grupo lá. A fonte aqui não está à disposição agora, mas eu já trago para vocês, eu peguei isso rapidamente aqui na internet. Me parece, Valdir, que tem um aspecto importante aqui, para a gente falar, que é o seguinte, a mulher, mesmo casada, ela é obrigada a ter relações sexuais com seus maridos? Ela é comprometida necessariamente, né? A se submeter aos desejos sexuais do marido? Ou a coisa tem que ser algo, né? De comum acordo, de mútuo desejo? Como é que você compreende isso? A mulher está subordinada ao homem, então, na relação conjugal? Ou eles têm uma relação de igualdade? Igualdade, é claro que há esse consentimento, mas o que a gente vê muito? O que a gente vê muito falar? O que a gente vê é que houve uma briga, houve um desentendimento. Por quê? Porque, hoje em dia, as mulheres querem ser cada vez mais empoderadas. E olha quem está falando aqui, é uma mulher. Uma mulher de 60 anos, casada há 40 anos, e muito bem casada. Tá? Esse empoderamento que querem dar às mulheres, na verdade, está fazendo com que as mulheres percam o seu espaço. Por quê? Porque, quando se casa, é um contrato, né, doutor Danúbio? E nesse contrato está a relação sexual. É um contrato. Código civil... É um contrato. Só para colocar mais linha na fogueira, o código civil garante esse direito ao homem. Garante o direito ao homem. Os dois têm esse direito. É um direito mútuo. Não do sexo forçado. Claro, claro. Mas do direito... É um direito mútuo. A prática sexual é um direito mútuo. Não existe isso. Não? Nem no casamento. Existe na ordem religiosa, acho que na ordem moral, na ordem social. Existe na ordem jurídica, você não tem esse... Esse... Pelo contrário. Acho que cada vez mais as mulheres têm conquistado a sua liberdade de todas as formas. Acho que financeira, intelectual e sexual. Acho que tem sido consequência disso. Mas, assim, acho que concordando um pouco com o professor Alexandre Guiar, não tem como a gente tirar de que há uma questão cultural, machista, de uma sociedade patriarcal, machista, brasileira, um pouco atrasada, que está evoluindo, sim, mas que colui com essa cultura do estupro. O estupro que nós estamos vendo de todas as formas. Foi muito bem colocado por você, Rafael, no começo do nosso debate aqui. O estupro não é aquele conceito que nós tínhamos antigamente, conjunção carnal. Ele vai muito além disso. Ele vai a partir do momento que você fere a liberdade sexual de alguém que simplesmente passou a ter o direito de falar não. E isso independe de sexo, homem ou mulher, tá? É importante entender isso, porque estamos colocando a mulher, mas o que está tendo em caso de estupro, de vulnerável, de crianças, de rapaz, de homens, e outras situações também. Agora, eu vejo a questão cultural, porque eu tomo muito esse cuidado com a sociedade médica. Eu vi notas de repúdio da sociedade médica, evidentemente, que eles querem separar disso, separar esse cenário. Mas, gente, nós tivemos aqui o caso do João de Deus, o enviado de Deus, que foi lá e fez atos muito piores. Isso já está julgado, até transitário, já está cumprindo pena. Deus com letra minúscula, né, doutor? Exatamente. Que ali foi enviado, foi de outro lugar. E nós tivemos esse caso, por exemplo, nós tivemos esse caso de Monópolis agora, nós tivemos esse caso médio. Então, assim, há uma cultura no Brasil, há uma cultura no mundo, mas no Brasil, principalmente, que leva a esse caso aí. Agora, nós temos que ver que esse olho por olho, dente por dente, essa pergunta que você fez, é qual que seria a pena proporcional? E será que essa pena, ela seria capaz de retrair esses tipos de atos e atitudes? É isso que nós temos que pensar. Por exemplo, eu devolvo a pergunta, Rafael, eu te pergunto, se o sistema penal brasileiro possibilitasse a pessoa escolher a pena entre ter a castração química ou passar um dia no sistema penitenciário brasileiro? Porque a gente está achando que ficar no sistema... Poderia ser as duas coisas. Um dia não? 15 anos, aí não vai falar. 15 anos ou ter a castração química? Ou a pena no caso que está sendo proposta pela... Porque aí já é quase uma pena de morte também, professora, ou o Valdiné, me desculpe, mas você castrar ainda, deixar 15 anos na prisão. Não, não, é porque você está falando, ele escolhe um dia... Não é uma pena de morte também para quem foi abusado? Um dia ou a castração, ele vai escolher um dia, é óbvio, né? Louco. Se fosse for doido, né? Agora, 15 anos, o cara até pode pensar, mas eu acho que ainda vão escolher 15 anos. Deixa a gente girar os assuntos aqui, porque são muitos, né? E o debate é muito bom a respeito do caso e eu pesquisei aqui, olha só o que aconteceu. A justiça já anulou o casamento porque mulher recusou ter relação sexual com o marido, né? Só para a gente esclarecer, em muitas situações, isso acaba acontecendo, não estou dizendo que é certo, que é errado, você faça o seu próprio julgamento, né? Foi um caso específico, envolvendo Washington de Barros Monteiro. Cláusula de arrependimento, né? Acho que um vice-redivitório. Não, claro, com certeza, com toda certeza. E ele muito inteligentemente procurou o poder judiciário, vamos resolver, vamos resolver. É, tá certo. E essa anulação do casamento foi um... Ou seja, esse contrato tem... Um divórcio. Esse contrato tem essa previsão, né? Ela não concordou de fazer o divórcio, ele deve ter buscado um divórcio litigioso e colocou isso como argumento de não continuidade do casamento. Obrigado.